Santa Cruz e Juazeirense fizeram um confronto direto por uma vaga no G4 do Grupo 4 da Série D e o público de 14.896 pessoas viu um duelo equilibrado no Arruda. Dos pés de Hugo Cabral saiu uma grande chance do Tricolor a abrir o placar. O goleirão Rodrigo Calaça fez a defesa. O time baiano também chegou com perigo no chute de escuro. Mas apesar das oportunidades criadas, nem o Tricolor nem a equipe de Juazeiro balançaram as redes no primeiro tempo. Cenário que mudou na etapa final e a bola entrou com um belo gol. Hugo Cabral recebeu passe, puxou para o meio e acertou o ângulo esquerdo de Rodrigo Calaça. Santa, 1x0. Já Ian acertou as redes pelo lado de fora para os visitantes. Rafael Furtado com essa cabeçada e depois Hugo Cabral com o chute por cima desperdiçaram a chance de ampliar o placar para a equipe Coral. No final, o goleiro Jefferson precisou trabalhar bem no jogo para segurar a vitória Tricolor, que acabou de fato acontecendo. Santa Cruz em terceiro lugar no G4. 1, Juazeirense 0.